TBO Notícias, a informação com credibilidade. Não tem prorrogação. A partir de 14 de agosto, o sinal analógico de televisão será desligado e os habitantes de Cuiabá, Várzea Grande, Jangada, Santo Antônio do Leverger, Nossa Senhora do Livramento e a Corizal vão passar a assistir seus programas favoritos em alta definição de som e imagem. Aqueles que ainda não possuem televisor com conversor embutido e fazem parte de algum programa social do governo federal, poderão solicitar o seu kit de instalação gratuitamente através do telefone 147. A ação que a Seja Digital está fazendo é facilitando e ajudando as famílias de menor renda que precisam de um kit conversor para que ela possa utilizar a sua TV antiga para receber o sinal digital. É importante lembrar que essas famílias que estão recebendo o kit gratuito, é importante que eles ao receberem façam a instalação ao chegar em casa e para isso, nos pontos de retirada, a Seja Digital também disponibiliza uma pessoa que faz todo um treinamento para ensinar o passo a passo dessa instalação, para que as famílias ao chegarem em casa não fiquem com dificuldade, e que ao chegar já façam a instalação. A Tânia Cristina é empregada doméstica e mora no bairro Jardim Gramado, em Cuiabá. Hoje ela veio buscar o kit a que tem direito. Já vai sair daqui e dar adeus à imagem chuviscada da sua televisão. Eu acho que a imagem vai ficar um pouco melhor, porque está muito ruim, né? Depois que tiraram esse sinal analógico, horrível, né? Para mim vai melhorar muito. Até agora, 45 mil kits de instalação já foram distribuídos nas seis cidades onde o sinal será desligado em Mato Grosso. Como forma de incentivar a instalação, a Seja Digital está com uma campanha em que o beneficiário concorre a 15 prêmios de R$ 2 mil. Essa campanha fica até o final da campanha, o último sorteio será no dia 14 de agosto, no dia do desligamento, mas até essa data, a cada 15 dias, a gente vai estar fazendo esse sorteio para as famílias que já instalaram. Então é importante que ao receber o kit, você participe do treinamento, que em todos os nossos pontos de retirada tem um técnico capacitado para fazer essa ajuda, e ao chegar em casa faça a instalação, porque além de receber o sinal com qualidade digital, ainda corre o risco e a alegria de receber esse cartão de crédito com valor de R$ 2 mil para usar da forma que a família decidir. O primeiro sorteio será no dia 20 de junho, e os resultados podem ser acompanhados através das mídias sociais da Seja Digital e também através do site www.sejadigital.com.br. TBO Notícias. A informação com credibilidade.